Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar superfícies ou Surface Modeling. A modelagem de superfícies diferente da modelagem que nós estamos acostumados é uma modelagem que utiliza shapes e esses shapes são convertidos através de uma superfície e essas superfícies podem ser deformadas em qualquer formato que você quiser. Então significa que através da modelagem de superfícies nós podemos transformar aquelas linhas que nós já conhecemos através do painel Create Shape Line ou os próprios shapes, nós podemos transformá-los em qualquer objeto aqui no nosso cenário. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, só que antes disso eu quero lembrar que quem não sabe o que é shape, o que é line, como converter, como trabalhar com shapes nós temos vários artigos lá no nosso site. Então você pode entrar lá no nosso site, aqui nós temos uma pesquisa aqui uma guia de pesquisa que você pode pesquisar shapes e nós temos aqui vários artigos, inclusive um que foi postado recentemente aqui sobre modelar múltiplos objetos através dos shapes e vocês vão aprender como utilizar os nossos shapes. Então falando nisso, vamos voltar aqui na nossa videoaula, vamos centrar aqui no nosso assunto para a gente poder começar a modelar o shape, eu vou criar aqui na vista perspectiva, vou maximizar primeiro e vamos vir aqui no nosso painel Create Shape e vamos criar um retângulo primeiro vou criar um retângulo simples aqui como vocês podem ver. Esse retângulo é um shape, então fazendo uma breve introdução aqui nós temos os parâmetros desse retângulo para poder aumentar a largura e o comprimento. Ok, só que eu quero editar isso manualmente, então eu converto esse retângulo como Editable Spline e a partir disso eu passo a editar os pontos de vertex desse shape aqui, ou desse retângulo. Além da edição desse retângulo, nós podemos criar mais peças, então através do painel de propriedades desse retângulo, nós podemos vir aqui por exemplo e quebrar esses pontos, ou seja, soltá-los através do break, vamos procurar um botão aqui chamado break, clicamos nele e vejam que nós podemos aqui separar os nossos pontinhos. Eu posso criar mais linhas, temos um botão ao lado aqui do break que é o Create Line, eu posso vir aqui por exemplo e criar uma linha, criar aqui uma outra linha, clicar com o botão direito do mouse para cancelar ou simplesmente o botão esquerdo para poder continuar criando. se eu clico e arrasto essa linha, ela cria aqui a continuação e observem que eu estou criando isso tudo dentro de um mesmo objeto, eu não estou criando novos shapes aqui na minha cena, novas lines. Além dessa criação dos shapes, nós podemos também redividi-los, vejam que aqui nós não temos nenhum pontinho de vertex, como acontece nesse caso aqui, mas eu posso vir aqui no meu painel lateral, no painel de propriedades, clicamos sobre o botão Cross Insert e clicamos sobre esse cruzamento aqui das linhas, vou clicar sobre o cruzamento e vejam que nós criamos um pontinho tanto para essa linha na vertical, vamos dizer assim, a linha na horizontal, então vamos ver aqui, vocês vão notar que vai ser criado dois pontos, só que os pontos estão separados, através do Cross Insert, toda a linha que ela faz essa interseção, ela cruza aqui, nós podemos criar um ponto de interseção entre essas linhas, além da criação desses pontos, nós podemos quebrar essas duas linhas, vamos vir aqui no botão Break novamente, e eu posso fazer a ligação diferente dessas linhas, então eu posso vir aqui nos pontinhos de vertex, vou afastá-los um pouquinho para vocês perceberem melhor, vejam agora que eles estão afastados, e eu vou juntar essas duas linhas aqui, então vejam que eu vou selecionar dois pontos, vou clicar sobre o botão Fuse, o botão Fuse ele junta os pontos, porém ele não solda, se eu vier aqui separá-los novamente, vocês vão notar que eles estão separados, vamos clicar aqui em Fuse, vamos fundir esses dois pontinhos também, e temos o botão Wallet ou Solda, que vai soldar os dois pontinhos aí, como vocês podem ver. Daniel, qual que é a diferença entre usar o ponto soldado, unificado, ou ponto separado? Observem que se eu pegar a minha ferramenta de rotação e rotacionar, os dois pontos rotacionam ao mesmo tempo, se eu quebrar aqui através do Break, seleciono novamente, vejam que eu vou rotacionar somente um pontinho, vamos separá-lo aqui, senão acaba selecionando os dois, ok. Selecionei um deles, vou rotacionar, e vejam que eu rotaciono somente essa linha aqui, embora haja aqui um controlador BZER pra gente, mas ele não controla a outra linha que está aqui do lado, o mesmo se aplica se eu selecionar o outro pontinho aqui, vejam que eu consigo controlar somente um lado da linha, vejam aí que vai acontecer a curvatura da linha, perfeito, até aqui tudo bem. Tá, mas onde nós queremos chegar com isso, Daniel? Toda essa bagunça de linha aqui que nós criamos, onde nós queremos chegar? Quando nós criamos uma superfície, nós precisamos saber exatamente tudo isso que ocorreu aqui agora, e mais algumas coisas, obviamente. Então pra gente poder entender isso, nós vamos aqui mais uma vez no painel Create Shape Rectangle, criamos um retângulo, vou converter esse retângulo como Editable Spline, vamos separar todo esse retângulo através do Break, separei todos os pontinhos agora, e vou criar mais linhas aqui dentro. Então vamos lá no botão Create Line, vou ativar aqui nosso Snap Toggle, vou ativar aqui o Vertex, ativamos o Snap Toggle e travamos aqui nos pontinhos de Vertex, mais uma vez, criamos uma nova linha, vou cancelar a criação dessa linha, vou criar uma nova linha, e vejam que criamos um objeto simples. Além desse objeto aqui, nós podemos dividir mais vezes essas linhas, porém antes de dividir, eu já vou criar a superfície. Pra gente poder criar a superfície através dessa linha, nós vamos lá no painel Modify, Modify List, vamos lá na letra S e procuramos o modificador Surface. Ativamos o modificador Surface e veja que vai aparecer uma superfície, porém essa superfície ainda está deformada. Vamos voltar aqui na nossa superfície, no Edit Table Spline, vamos excluir essa linha aqui só pra vocês verem o que vai acontecer, ativamos a superfície novamente e temos aqui o que seria um Plane, certo? Com esse Plane, vamos aqui no Edit Vertex, ativamos o Show and Result pra ver o resultado final e vou clicar sobre uma dessas linhas. Já temos que desabilitar o nosso Snap aqui pra não atrapalhar. Cliquei sobre uma das linhas e agora vamos rotacionar pra ver o que acontece. Veja que quando eu rotaciono, a linha cria uma curva. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa curva e nós temos aqui a nossa primeira superfície. Se eu vier aqui acima de Surface e adicionar um Edit Poly, nós vamos perceber que ele vai criar uma malha. Então vejam aí que foi criada uma malha, uma superfície pra gente, através das linhas, dos Shapes. Continuando aqui falando sobre superfície, vamos mais uma vez rotacionar um outro lado. Vou aumentar aqui o escalonamento. Veja que a superfície, ela vai se deformando conforme eu modifico aqui os pontinhos de Vertex. Se eu rotaciono um dos lados e aumento aqui o escalonamento, ele cria essa superfície diferente pra mim. Até aqui tudo bem. Agora uma próxima superfície, nós vamos aprender a ligar essa superfície. Então vamos vir aqui no painel Create mais uma vez. Vamos criar um novo retângulo. Vou converter esse retângulo como Edit Table Spline. Seleciono o elemento desse retângulo e pressiono o botão Shift pra poder criar uma cópia desse elemento. E agora nós vamos aqui no botão Cross Section. Cross Section, ele vai fazer as ligações aqui entre os pontos de Vertex que houverem nesses retângulos aqui. Como nós temos aqui um pontinho de Vertex em cada canto, nós vamos fazer agora a ligação. Então vamos aqui em Cross Section, clicamos no primeiro retângulo, clicamos no segundo, ele vai fazer aqui uma ligação de linhas. Somente linhas, como nós podemos ver aí. Então com essas linhas ligadas, ativamos novamente lá no nosso painel lateral, painel modify, vamos lá em Surface e veja que ele vai criar uma superfície. Só que essa superfície, ela tem a malha voltada para dentro. Então eu tenho que dar um flip nessa malha. Vamos aqui em Flip Normals e ele vai criar aqui um box pra gente. Mais uma vez, clicamos em Edit Poly e ele vai criar a superfície editável, que não é o caso que nós queremos. Vamos deletar aqui o Edit Poly, vamos em Edit Table Spline. Com essa superfície, agora eu vou começar a editar aqui alguns pontos. Uma observação importante é que se esses pontos distanciarem muito um do outro, vai acabar aqui excluindo a superfície. Então nós temos aqui uma quantidade razoável para poder distanciar os pontos. Veja aqui que em Surface, nós temos aqui a opção Thresholds e essa opção seria o distanciamento dos pontos. Se eu aumentar aqui ou reduzir esse valor do Thresholds, vamos distanciar um pouquinho aqui, vamos lá em Surface, aumentamos o Thresholds e veja que vai aparecer novamente. O ideal aqui é deixar no valor padrão, 2,54 mesmo e tentar trabalhar com esses pontinhos mais próximos possíveis. Então temos aqui já uma prévia noção sobre a modelagem de superfície. Agora, como sempre, nós devemos aprender na prática. Vamos modelar algumas coisas aqui para a gente poder perceber como que vai funcionar essa modelagem de superfície. Eu separei aqui alguns modelos básicos para vocês. Então nós temos aqui um modelo do cone, um cone simples, que é encontrado aí nas ruas normalmente. Temos aqui uma maçã ou várias maçãs, também pode ser modelada através da superfície. Temos aqui a arquitetura moderna, que é o típico caso de modelagem de superfície. E temos, por último, aqui uma baleia jubarte. Então vamos começar aqui pelos mais básicos. Vamos começar pela maçã, que é o caso que nós acabamos de ver aqui na nossa cena. Então temos aqui uma maçã, um objeto bem simples. Se vocês notarem, a superfície dessa maçã, ela é criada de círculos. Então temos um círculo aqui no meio, um círculo lá em cima, um círculo no final. E eles vão reduzindo aqui até centralizar. Então vamos fazer essa mesma maçã aqui. Vamos arrastar esse objeto aqui para o lado. Vou deixar para vocês estudarem depois. Vamos aqui no painel Create. Vamos criar aqui um círculo. Criamos o nosso primeiro círculo, o círculo da maçã. Vamos converter esse círculo como Editable Spline. E vejam que nós temos aqui quatro pontinhos para poder controlar o nosso círculo. Aumentar, reduzir aqui a superfície. Ok. Com esse círculo aqui na nossa cena, eu vou criar mais uma cópia. Então eu posso tanto criar a cópia do elemento, como criar a cópia dos objetos. Depois editar. Então vou criar aqui, no caso, os objetos. Vou criar três círculos. Os dois círculos superiores aqui, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho deles. Perfeito. Aqui eu posso excluir. Vamos copiar mais uma vez esse círculo. Vou reduzir mais uma vez o tamanho dele aqui. Vamos copiar lá embaixo também. Mais uma vez, criamos uma cópia desse círculo. Reduzimos o tamanho dela. E movemos para cima. Então aqui nós temos a prévia da superfície de uma maçã. Só que para a gente poder criar essa superfície, nós temos que primeiro unir essas peças. Então vamos clicar com o botão direito do mouse. Converter como Editable Spline. Vamos lá no botão Itatch. E juntamos essas linhas. Vamos juntar todas elas. E agora com o botão Cross Section, vamos começar a ligar essas linhas. Então vou pegar essa linha menor aqui, esse círculo menor. Vou ligar ao próximo, depois ao próximo, ao próximo, ao próximo. E assim até finalizar. Veja que temos aqui a superfície de uma maçã. Só que ela ainda não aparece. Então vamos lá no nosso painel Modify List. E habilitamos aqui a opção Surface. Vamos aqui em Surface. E vejo que a maçã já aparece. Tá Daniel, mas essa maçã está muito quadrada. Eu tenho que arredondar mais essas quinas dessa maçã. Como que eu faço? Vamos lá. Vamos voltar no nosso Editable Spline. Eu vou separar essas linhas aqui. Para poder editá-las separadamente. Para vocês verem melhor o que vai acontecer. Vou pegar todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse. E vou habilitar a opção Smooth. Então o Smooth vai suavizar as linhas. Se eu quiser ter um controle sobre cada ponto desse. Vou clicar novamente. E vou marcar a opção BZ. Clicamos aqui em BZ. E vejo que agora temos os controles aqui. Através das curvas de BZ. Podemos voltar com essa Spline lá para o mesmo local. Então vou habilitar o nosso Snap mais uma vez. E vamos arrastar aqui novamente. Para dentro da superfície da maçã. Habilitamos a opção Surface. E vejam que temos a maçã aqui. Como vocês podem ver aqui no meio. Ela está bem achatada. Mas eu quero ela mais suave. Com a curva mais suave aqui. Então para isso. Nós vamos selecionar os nossos pontinhos de Vertex. E vamos aumentar aqui o escalonamento. Quando eu aumento o escalonamento. Para vocês verem isso. Notem que a maçã vai modificando. O mesmo eu faço aqui abaixo. Aumento o escalonamento. Veja que vai mudando aqui os pontinhos de Vertex. Nesse escalonamento aqui. Eu vou aumentar a distância deles também. Vamos centralizar aqui. Nosso modificador. E temos aqui a superfície de uma maçã. Bem rapidinho aí. Vocês viram que nós criamos a superfície da maçã. Tá Daniel. Temos a superfície. Agora eu quero editar a superfície. Só adicionar o Edit Poly. Adicionamos o Edit Poly. Nós temos aqui a superfície da maçã. Perfeitamente criada. Vamos deixar essa superfície aqui ao lado. Mais um objeto aqui para o nosso estudo. Vamos lá para o próximo objeto da nossa cena. Que seria o cone. Para a gente modelar o cone. Nós temos uma superfície inicialmente retangular. Ou quadrada aqui na base. Depois nós temos uma superfície circular. E nós vamos aumentando esse círculo aqui. Até chegar no topo. Mesmo procedimento da maçã. Eu vou criar aqui primeiramente um Rectangle. Vamos criar aqui um retângulo. Esse retângulo aqui pode ter a mesma largura e comprimento. Então eu vou colocar aqui 100 por 100. Para ele ficar bem perfeitinho aqui. Agora eu vou criar um círculo. Vamos criar um novo círculo aqui na base. E alinhamos esses dois objetos com a ferramenta Align. XYZ pivô com pivô. E temos o alinhamento do círculo e do nosso retângulo. Além desse alinhamento. Eu vou subir esse retângulo aqui um pouquinho. Vou criar uma cópia. Certo? Vamos juntar esses dois retângulos. Então para isso eu tenho que converter. O Meditable Spline. E o botão Itach. Essa aqui do retângulo aqui. Ela é mais suave. Não é rígida. Como acontece aqui. Para isso nós vamos aplicar aqui um Fillet. Vamos lá no botão Fillet. E criamos aqui um Fillet. Agora um detalhe importante. Notem que eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos de saída. Mas lá no nosso círculo nós temos somente quatro. Vou editar o círculo aqui para vocês verem. Vamos converter como Meditable Spline. E vejam que nós temos aqui um total de quatro pontinhos de Vertex. Mas eu tenho que obrigatoriamente ter oito. Para a gente poder ligar perfeitamente lá na base do cone. Então nós vamos redividir essas linhas aqui. Para poder ter oito pontos de controle aqui de Vertex. Então selecionamos as linhas. Vamos lá no nosso botão Divide. Uma quantidade de um. Clicamos em Divide. E temos aqui agora um total de oito pontos. Agora sim nós conseguimos ligar esses dois objetos. Vamos vir aqui em Itet. Juntamos os dois objetos. E vejam que quando nós editamos. Nós temos os pontinhos aqui para poder fazer as ligações. Só que a posição aqui não está muito boa. No nosso caso aqui nós não temos uma boa posição. Então eu vou fazer aqui uma nova divisão. Vamos fazer aqui mais um Divide. E eu vou excluir alguns pontinhos. Então vamos fazer aqui Divide. Eu vou ligar esses dois pontos aqui. Então esse ponto aqui será excluído. Vamos aqui no Edit Vertex. Excluímos esse ponto. Mais uma vez. Notem que ele vai tirar um pouco da curva. Depois eu posso fazer essa edição. Então vou tirar esses pontos aqui agora. Vamos pular aqui um por um. Vamos remover. Selecionamos os pontinhos de bezeira. Aqui no caso os controladores. E agora sim aumentamos o escalonamento individual de cada um. Vamos aumentar o escalonamento até que fique bem redondinho aqui o nosso objeto. Perfeito. Já podemos fazer aqui a ligação através do Cross Section. Só que antes de ligar. Como eu quero fazer uma linha completa. Já vou fazer aqui os próximos elementos. Vamos aumentar aqui a altura agora. Fazer aqui um redimensionamento da base. Aumentamos a altura. Ok. Aumentar mais uma vez. Já vou deixar lá em cima. E agora podemos executar a nossa ferramenta Cross Section. Então vamos aqui em Cross Section. Vou começar pela base. Vou ligar a base aqui aos cilindros. Notem que já saiu do alinhamento. Mas eu vou corrigir isso. Vamos lá na vista top agora. Selecionamos somente o centro do objeto. Selecionamos os pontinhos de vertex. Vamos pegar a ferramenta de rotação. Selecionar aqui o centro total da rotação. Rotacionamos. Bacana aqui. Tá bom. Vamos ver como que está o nosso shape. Nosso shape nós temos esse formato. Aplicamos o surface. Vamos lá em surface. Herramenta surface. E aplicamos aqui. E vejam que o cone foi criado. Ah Daniel. O cone tem uma curvinha aqui. Que não está acontecendo. Neste caso. Você aplicou aí a modelagem. Mas não tem a mesma curvinha da base. É só fazer essa curvinha manualmente. Para isso. Vejam que eu vou selecionar aqui mais uma vez os segmentos. Separadamente. Selecionar todos eles aqui do lado de fora. Eu poderia fazer ali. Já tudo unificado. Mas fica mais fácil de entender assim. Então selecionamos. Vamos lá na vista front. Botão F. Vou clicar aqui sobre esses pontinhos. Vou clicar sobre a opção BZ Corner. Agora vou aumentar aqui através do escalonamento. Vejam que o escalonamento. Ele acaba estragando essa parte aqui de cima. Então eu vou separar esses pontinhos através do break. Separamos todos eles. Agora eu vou pegar esses segmentos aqui. Vamos aqui nos segmentos. Vamos distanciar um pouquinho. Vejam que separamos os pontinhos de vertex. E aquilo que eu expliquei para vocês lá no início. Nós podemos separar. Para poder ter uma facilidade aqui no manuseio. Os pontinhos de vertex. Então separamos eles. Centralizamos a seleção. E aumentamos o distanciamento. Quando eu aumento através da centralização. Ele acaba deformando. Então vamos mais uma vez voltar aqui. A seleção individual. Aumentamos o distanciamento. Vamos subir um pouquinho. Essa seleção. E habilitamos o surface mais uma vez. Notem que o surface sumiu. Então eu tenho que voltar aqui no meu objeto. Por que ele sumiu? Porque nós não unificamos novamente. Então selecionamos toda a nossa spline. Vamos voltar lá para dentro da seleção. Então vou travar aqui novamente. Agora sim. Habilitamos o surface. E o nosso cone está perfeitamente criado através da superfície. Daniel, quero editar esse cone. Adicionamos um edit poly. E pronto. Já podemos editar perfeitamente o cone. Uma observação importante aqui. A partir de agora nós vamos tratar de modelagem avançada. Então se você está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo aqui. É altamente recomendado que você volte lá na nossa videoaula que eu acabei de mostrar para vocês no início. A videoaula sobre modelagem de multi objetos através dos shapes. Que você vai perceber claramente tudo isso que eu estou falando aqui. Então vamos voltar no 3ds Max agora. Vamos ver ali o nosso próximo modelo. Que é a arquitetura moderna. Nessa arquitetura moderna eu tenho que criar essas curvas aqui. Mas essas curvas elas centralizam como se fosse uma estrela. Então para a gente poder criar esse formato aqui da arquitetura. Vou tentar inclusive abrir aqui para vocês. Para a gente poder ver em tempo real o que está acontecendo. Então vamos lá na vista front. Criamos um plane. Vamos tirar os segmentos desse plane. E arrastar a nossa imagem de referência para ele. Vamos arrastar aqui para o nosso plane. Vamos redimensionar um pouco. Ok. Agora já podemos começar a criar esse objeto. Para a gente poder criar essa arquitetura aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir mais ou menos a quantidade de pontas que nós queremos. Então eu tenho aqui uma ponta, duas pontas, três, quatro. Teríamos cinco, seis pontas. Então vamos criar aqui um objeto com seis pontas. Vamos lá no painel Create Shape. Círculo. Vamos criar aqui um círculo. A esse círculo eu vou reduzir aqui a interpolação dele para um. Vamos colocar somente aí um. Vejam aí que temos uma interpolação. Convertemos com o Editable Spline. A esse círculo eu vou reduzir aqui a interpolação dele para uma 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 interpolação dele para uma